Atenção ao povo do Brasil, esse pessoal diz que eu estou errado e vocês tem que ficar em casa. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? 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 O que é que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL